Olá, meninas e meninas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cat Crochê. Meu nome é Juliana. Eu já venho trazer pra vocês a nossa produção aqui, né, da semana, bem dizer, porque essa semana foi bem corrida, não deu pra fazer muita coisa, né? Ainda tô na saga do suplá, né, com o objetivo de tá fazendo pelo menos dois suplazinhos da encomenda por dia e mais a minha pronta entrega, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque o suplá é só pra maio, então a gente tá em abril e ainda tem, bem dizer, um mês pra tá confeccionando todos os suplás que eu preciso de encomenda. Então, entre os suplás, eu vou fazendo minhas pronta entrega, porque as minhas pronta entregas estão acabando. Então, fica aqui comigo, peço pra vocês que ainda não são inscritos no nosso canal que se inscreva, curta, compartilha aqui os nossos vídeos, nos ajude aí, sempre deixando seu comentário, tá bom? E aqui eu tenho vários barbantes e eu vou mostrar todinha aqui a nossa produção. São três kits de banheiro lindíssimos que eu venho mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Então, fica aí comigo até o final. Então, eu tô aqui com todos os nossos barbantes que a gente utilizou pra essa confecção, né? São três kits. Esse barbante eu ia utilizar, mas acabou que eu não precisei usar, então vai ficar ali separadinho, ele tá novinho. Eu ainda vou fazer uma produção bem bacana com ele. O nosso amarelo, que era sobra, ainda sobrou e ele já vai pra uma outra produção com sobrinhas, tá? Esse aqui, gente, é o telha. Ele é... Na verdade, acho que tem o nome de Havana, que é da Eco Brasil. É uma cor muito linda. Então, eu utilizei ele também aqui numa das peças. Usei aqui o nosso mostarda em uma das peças. Sobrou ali, ó, um tantinho. Esse aqui tá bem dizer novo, gente. Usei bem pouco dele. O laranja, né, gente? Como já disse pra vocês, as sobras do bicone é muito difícil, porque, olha, eu fiz... Utilizei ele pra fazer suplá, utilizei ele pra fazer um detalhe na nossa peça e ainda tem bastante barbante, mas não tem problema nenhum, né? Porque a gente vai utilizando ele por aí. O bege também já tá numa nova produção. Já peguei aqui ele pra tá fazendo outra produção com bege. Eu gosto muito de fazer bases, né, nesse... Com detalhes no bege. Então, já tá em outra produção. O amarelo, gente, era um cone pequeno. É por isso que muitas meninas têm bastante sobrinha, porque, olha, pra vocês verem. Esse cone era de 700... Não sei se era 600 ou 700 gramas. E, olha, pra vocês verem. Eu usei ele quase todo. Ele sobrou só esse restinho e também a gente vai aproveitar pra tá confeccionando alguma coisa com ele. Aqui eu tenho esse caramelo, gente, que é da Barbante Zaline, tá? Eu não gostei muito dessa cor. Ele é uma cor meio desbotada, mas utilizei no nosso trabalho e ficou bem bonito, tá? É... O detalhe que eu fiz com esse caramelo. E aqui, gente, tá o nosso Big Cone de 2 kg. Eu acho que é 1,8 kg, na verdade. Da... É... Esse é o Cadore, cor areia. Olha que bonito essa cor, gente. Ele é bem bacana. Então, nas bases, agora, eu tô utilizando aqui tons de bege e areia, tá? Então, não temos cru nessa produção. Então, eu vou trazer aqui pra vocês o primeiro modelinho, que eu já mostrei aqui. Então, eu não vou passar mais peso, nem medida, nada dele. Só vou tá mostrando pra vocês, porque esse é o nosso tapetinho Gisele, tá? É... Eu vou tá fazendo o vídeo aula dele em breve, tá? Que é a nossa tampinha do vaso. Olha que graciosidade. Aqui tá a nossa redinha. A tampinha, gente, ó, como esse modelo é um modelo retangular, o que que eu propus aqui nessa tampa? Olha pra vocês verem. Eu fiz a parte de trás retangular, ó, e só a frente do vaso que eu fiz ele oval, tá? Então, olha que bonito. Essas cores é mostarda e amarelo bebê, tá? Olha que bonito que ficou. Fiz também, então, a nossa... O nosso tapetinho maior de pia, ó. O nosso tapetinho maior de pia. Ficou uma gracinha. Eu vou arredar aqui um pouco esses barbantes, gente, pra eu poder conseguir abrir a peça. Aí, abri aqui, né, o espaço dos barbantes pra vocês poderem ver. Bem bacana essa peça. Retangular, super fácil. Fica muito bem assentado. Fiz aqui o detalhe do bico, né, que eu vou fazer igual disse. Vou fazer o passo a passo pra vocês essa peça. É... A parte aqui toda, é... Sem picô. Claro que fica a critério de vocês, mas eu achei bem bonitinho essa parte sem picô e apenas as nossas quinas, olha, com esse detalhe de picôzinho, tá vendo? Ficou bem... Bem bacaninha essa ideia aqui também, porque é mais rápido e mais econômico, gente. Lembrando que, né, os picô tomam um pouquinho mais de tempo. Então, além de ter ficado muito bonita essa peça, ainda ficou bem rápida e econômica de ser confeccionada. Vou abrir agora nosso pé do... Pé do vaso. Olha aí, gente, o nosso pé do vaso. Que graciosidade. Fiz os detalhes aqui na parte lateral. Fiz aqui, ó, na parte de cima também, com a parte de encaixe. Não é todo mundo que gosta. Olha que bacana que fica esse modelinho de... É... Nesse modelo retangular, né, a parte do vaso. Fica bem bonito. É... E é econômico, tá, gente? É uma peça que ficou bem econômica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o vlog completo dessa peça, que é o tapete Gisele, que em breve eu vou trazer o passo a passo pra vocês. Agora eu vou mostrar o nosso próximo kit. Ah, esse kit três peças que eu mostrei aqui agora pra vocês. Então, esse kit três peças eu estou vendendo aqui a 120 reais. Eu tenho certeza que ele vai sair rápido. Ainda não postei, porque eu já tenho clientes interessados nesses tons e nesse estilo, nesse modelinho retangular, tá? Como eu já disse aqui, pra mim, na minha região, é muito procurado. O pessoal gosta muito desses modelos retangulares, tá? Agora eu vou tá mostrando ali o kitzinho menor, tá? É... Kitzinho pequeno, mais simples, que, como eu disse pra vocês, eu gosto de tá fazendo vários modelos diferentes pra agradar a vários tipos de clientes. Então, eu vou trazer aqui agora pra você um modelo mais econômico e mais simples. Então, tá aqui, gente, nosso modelo em tons de terrosos, né? Fiz estilo um degradê de cores terrosas, onde eu usei o bege, o caramelo, o telha e vim finalizando com laranja. Ficou bem bonito, bem chamativo. Lembrando que é um trabalho mais simples, tá? Eu, em breve, vou tentar trazer pra vocês todos esses bicos, gente, porque eu tenho bicos diferentes em cada peça, tá? O que eu gosto muito é de repetir modelos, porém, gosto de tá modificando os bicos. Então, esse também é um bico bem diferente, tá? Eu faço ele duplicado aqui na lateral, pra ele ficar assim, olha, mais aberto, tá? Eu gosto muito, acho que fica muito bonito. Essa peça, gente, ela ficou no tamanho super boa. Ficou 66 por 44 de largura. E a tampinha do vaso, né? Porque é um kitzinho de banheiro. A tampinha do vaso ficou 55 por 42. Ela ficou menorzinha, na questão da... Mas, vai ficar muito bem, dependendo da tampa do vaso, né? Se for pequena. Aí, gente, o que que eu fiz? Eu comecei aqui com 35 correntinhas, pra tá fazendo essa peça. Vocês veem que não tem square, não tem flores, né? Uma peça lisa. E essa aqui, eu comecei com 25, tá? Então, eu podia ter feito mais carreiras, pra ele ficar um pouco maior, mais largo. Mas, eu fiz aqui, ao todo, olha, tirando o comecinho, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras, tá? Que é, mais ou menos, a base de todas as peças que eu faço aqui, em torno de quatorze, quinze carreiras, tá? Mas, como a gente não tem square, isso, porque eu não contei com essa do meio aqui, né? Se eu fosse contar aqui o square, seria três carreiras. Então, eu deveria ter feito, pelo menos, duas carreiras a mais. Mas, não tem problema, ficou uma peça no tamanho bom, né? Igual eu falei, esse que ficou com 55 por 42, a tampinha do vaso, ó. Deixa eu mostrar a redinha, pra vocês. Ó, a redinha, fiz no laranja, tá vendo? Então, ela ficou aí, nesse tamanho de 55, ó, ainda tem uma coisinha pra cortar. É, sempre aparece um negocinho ainda pra cortar. 55 por 42, e a nossa, o nosso tapetinho maior de pia, né? Que aqui, no caso, é um kit de duas peças apenas. Esse tapetinho ficou com 66 por 44, um tamanho excelente, tá? É, eu não pesei essas peças, gente. Sinceramente, eu não pesei. Eu vou pegar a balança aqui, pra gente ter uma noção de peso que ficou esse kit. E esse kit, a proposta de tá vendendo aqui, é 60 reais à vista, 70 no cartão, tá? Eu vou pegar aqui, vou dobrar e vou pegar, pra ver quanto que eu gastei. Lembrando que o modelo retangular, né? Ele consome mais barbante. Então, meninas, eu dobrei aqui as peças, essa é a tampa do vaso, ó. Ela ficou com, olha, 302 gramas, como eu disse, né? Além de ser Euro Roma, a maioria dos fios aqui, utilizado foram Euro Roma, que a gente sabe que é mais pesadinho o fio da Euro Roma, ainda tem a questão de ser um modelo retangular, ó, 319 gramas. Ao todo aqui, então, pra esse kit, ficou 620 gramas. Eu sempre coloco em meta de, no máximo, 600 gramas pra ser uma peça econômica, mas eu ainda considero aqui essa peça econômica, apesar de que passou 20 gramas, devido a ser um modelinho retangular, tá, gente? Porque a gente sabe que o modelo retangular, ele consome mais. Vamos aqui pra nossa próxima, esse foi o segundo kit, kit de 60 reais, tá? De duas peças. Agora, vamos pro nosso próximo kit, que também é de 120 reais, com três peças. Porém, ó, modelinho simples, modelo Mari, eu vou pesar aqui já de uma vez, ó, a tampa do vaso. Vamos lá, a tampa do vaso, que a gente já aproveita a balança. Olha como é muito econômico o modelo Mari. 276 gramas a tampa. Vamos aqui pra um dos tapetinhos. Eu fiz dois tapetinhos iguais. 306 gramas o primeiro tapetinho. Vamos pro próximo tapetinho. 275. Eu fiz uma carreira a menos nesse, tá? 275 gramas. Ó, vamos ver aqui agora o kit completo. Menos de 900 gramas. 862 gramas. As três peças, tá? É, que eu vou tá inicialmente vendendo a 120 reais. Mas, como eu já tinha falado pra vocês, esse preço só vai até o dia 15 de abril, tá? Depois do dia 15 de abril, já vou jogar essas peças todas na promoção para dia das mães, tá? Por isso que eu ainda nem tô postando ainda essas peças. Eu tô segurando um pouco pra postar depois. Então, essa aqui é o tapetinho maior, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E mais três carreiras de bico, né? Treze carreiras aqui nessa peça. E, é, ele ficou, gente, deixa eu virar meu caderninho aqui, porque eu tô com uma cola aqui, né, gente? Ele ficou, esse tapetinho menor, 61 por 49. E olha esse bico, gente. Olha que detalhe lindo, diferente desse bico. É o que eu falo pra vocês. Faço, às vezes, o mesmo modelinho. Repito modelos, mas gosto de tá inovando, modificando os bicos, que dá um charme todo especial a essa peça. É, as cores aqui, gente, como já tinha mostrado no vídeo anterior, fiz várias bases, né? Vários squarezinhos. Então, eu tô utilizando eles. E aqui, eu usei o areia, tá? Da Cadore. E esse amarelo, que é o que sobrou aqui, ó. Que, se não me engano, gente, eu não tô recordando. Deixa eu ver aqui, eu acho que é, que marca aqui. É a da Apolo, gente. Esse amarelo é o amarelo da Apolo. Eu tinha comprado pra experimentar. A cor dele, como eu tinha falado, não tá muito feia, mas também não tá aquela Brastemp, né? 16,60. É o número da cor, que é essa sobrinha que a gente teve aqui, ó, tá? Então, ó, não sei se tá dando pra vocês verem bem direitinho, que hoje a iluminação, apesar de tá usando a ring light aqui, hoje tá um tempo bem nublado, tá? Por isso que não tá dando pra enxergar bem bacana a cor, tá? Parecendo um mostarda, mas tá um amarelo até bem bonito, tá, gente? É por causa da iluminação que não tá bacana. Então, essa peça é a menor, né? No caso, seria usado no pé de vaso. Teríamos aqui a maiorzinha, que seria, olha que linda, essa ficou bem grande, gente, olha. Essa já ficou bem maiorzinha. Não, não ficou tão maior, ficou com 3 centímetros a mais, 4 centímetros a mais, porque ela ficou com 65 por 51 de largura. Olha como ela passa a outra, tá vendo? Ela ficou mais larguinha, tá vendo? Então, ela ficou um tamanho muito bom pra pé de pia, né? Olha que detalhe bonito que eu fiz aqui, de novo, voltando aqui com areia, né? Então, ficou bem destacado. Esse bico ficou maravilhoso, tô apaixonada com ele. Ele demora o tiquinho pra fazer, gente, tá vendo? Tudo em ponto relevo, tem muito picô, mas é lindo, lindo, lindo. Por isso que eu vou tá colocando, mesmo por essa peça ser econômica, eu vou tá colocando ela aí no valor de 120 por causa desse bico, que deu todo um charme a essa peça. Fala pra mim. E aqui tá a nossa tampa do vaso, ó, com a redinha. A nossa tampa do vaso ficou um tamanho excelente, ficou 60 de comprimento por 48 de largura. Fiz aqui a redinha no tom de areia. O areia aqui tá parecendo cinza pra vocês, né, gente? Mas não é cinza, não. É areia por causa, realmente, da iluminação, ó. Ele, até se eu chegar bem pertinho, ele ainda parece um cinza, né? Mas não é. É areia da Cadore, uma cor muito linda, tá? Dá pra você tá substituindo tranquilamente pelo cru, tá? Olha que lindeza, então. Ficou esse kit de banheiro aqui, três peças. Que, como eu disse, super mega econômico, que eu vou tá fazendo aqui um preço bem bacana de 120 reais na promoção, né? E se ele não sair, que eu duvido muito, tá, gente? Sinceramente, eu duvido muito que ele, é... eu acho que vai ser postar e vender. Mas se ele não sair, eu vou tá fazendo ele aí a 100 reais, tá? Porque ainda paga o meu barbante e me dá um retorno muito bom. Que vocês viram que eu não gastei nem 900 gramas pra produzir esse trabalho lindíssimo que vocês estão vendo aqui, tá? Não tem barroco, tá? Ó, tudo é barbante comum, tá? Esse jogo. Esse, como vocês viram, também é barbante comum. Não temos barroco, não temos flores. É um modelinho retangular simples, tá? Que eu também acho que já tenho dona pra ele, gente. Eu tinha uma cliente que tava querendo um modelinho assim. Então, já vou postar pra ela, que eu imagino que ela vai querer. Que ele ficou muito lindo. E ficou pequenininho, como ela queria. Que ela goste de peças menores, porque o banheiro dela é pequeno. Então, pra isso, gente, é bom a gente tá conversando com os nossos clientes. Conhecendo as suas necessidades. Pra gente já tá fazendo peças pensando nos clientes. Então, eu tinha uma cliente que queria peças nesses tons neutros, tá? Que não fosse nada muito apagado, mas nada muito cheguei. Sem flor, ela não queria flor e ela queria modelos retangulares pequenos. Então, já fiz esse trabalho pensando nessa cliente. E tem uma outra que tava querendo nos tons de amarelo e mostarda. Então, também fiz esse aqui pensando nessa cliente. Se vai ficar ou não, gente, é indiferente. Porque, sim, fiz pensando nessa cliente, sim. Porém, é pronta entrega. Então, ela vai ficar aqui pra venda, né? Se essa cliente não quiser, com certeza outra vai querer. Então, tá aqui a nossa produção maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desses kits de banheiros. Que são aí já pra nossa, pro nosso dia das mães, né? As mamães com certeza vão deixar o banheiro delas lindíssimo com essas lindas peças. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual desses três kits você gostou mais. Do retangular aqui, o primeiro, no mostarda. Do pequeno aqui, nesses tons neutros mais simples, sem flor, sem, né? Sem um square ou nosso amarelinho aqui com o areia, que também ficou muito lindo. Então, beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Que vai tá aqui, né? De sobrinhas, tá, gente? Eu vou aproveitar ali as sobras, né? Pra tá fazendo um trabalho lindíssimo aqui pra vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.